Editorial, amanhã. Paulo Lutero de Melo, o Ministério a serviço do louvor a Deus. Meus editoriais não são exatamente uma mensagem evangélica ou nada mais a não ser do que o rasgar ou abrir o coração de um homem para Deus. Nós, amanhã, eu estava vindo aqui para a emissora Musical FM e parei aqui na Avenida Sumaré, Fran, para tomar uma limonada suíça. Sabe o que é, né? Aquela que é feita e parece até com a casca do limão. Um calor danado. Sentei-me numa daquelas mesinhas que ficam ali na Avenida Sumaré um pouco chateado, muitas coisas na minha cabeça lidar com uma igreja do tamanho como a nossa com os compromissos que tem com a parte financeira tão pesada e eu não sou um pastor apelativo não fico gritando para você ficar fazendo toda hora depósito naquilo, naquilo outro apesar da igreja precisar de mais e esse programa, inclusive, está com muita dificuldade no ar chateado ali, tomando a minha limonada e... pensando na vida pensando em como é difícil lidar com as pessoas pensando na minha vida confesso a vocês não conseguindo conter uma lágrima caindo no canto do olho um pouco misto de chateado, de arrependido, de cheio como é difícil, viu? é difícil quando você é pastor mesmo de uma igreja quando você é meio bobo quando você é meio bobo meio a moda antiga aí eu vi do outro lado da Sumaré primeiro 20, 30, 40 daqui a pouco eles começaram a tomar conta da Sumaré universitários hoje é o primeiro dia útil de aula, me parece e a PUC Pontifícia Universidade Católica uma das grandes instituições de ensinos desse país e eu vi os caloros da PUC levando trote na Sumaré moças bonitas lindas rapazes bonitos atléticos cabeça raspada pintado de vermelho de azul rosa choque pareciam os palhacinhos e eles começaram a andar na avenida de mãozinha dada igual um trenzinho só que eles punham a mão no meio das pernas e quem estava atrás pegava a mão por detrás da mão como que coisa de moleque coisa de garoto de garota por um minuto eu esqueci dos meus problemas a lágrima dos meus olhos secou e me veio na cabeça uma frase amanhã você vai dizer mas Paulo Lutero o que é que tem a ver você sentado tomando uma limonada e de repente centenas de estudantes da PUC fazendo trote nos faróis um pegando a mão do outro parecendo trenzinho por que chama-se amanhã o editorial de hoje por que aquela rapaziada está celebrando o seu amanhã por que que eles estão ali com o rosto pintado fazendo trote por que eles estão dizendo o que para eles Fran amanhã eu vou ser um advogado que gostoso que gostoso está sendo aqui como é que a galera fala pagando um sapo ou não pagando mico 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 que gostoso pagar esse mico por que amanhã eu vou ser engenheiro eu estou fazendo um editorial aqui para vocês e eu estou começando a ficar emocionado de novo amanhã eu vou ser engenheiro amanhã eu vou ser um arquiteto uma arquiteta e aí me veio esse editorial na cabeça você vai dizer só você mesmo não é Paulo Lutero está tomando uma limonada vendo uma garotada pagando trote na rua e isso vira um editorial chamado amanhã aí eu trouxe para mim eu que eu que gastei a minha vida toda numa igreja eu que gastei a minha juventude toda numa igreja gastei a minha adolescência numa igreja eu que não ia viajar aos finais de semana para estar ao lado do meu pai missionário menor de melo eu que levava broncas do meu pai diante de cinco mil pessoas por que não limpei o púlpito mas aquilo nunca me revoltou parecer que Deus falava para mim assim amanhã 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 eu quero dedicar esse editorial a você e dizer o seguinte para você amanhã vai ser melhor tá bom tá bom bonitão bonitona um beijo em você um beijo no seu rosto com muito respeito amanhã vai ser melhor não sei como começou a sua semana talvez você está pagando um mico hoje né pagando um mico da profissão do trabalho como está insuportável o dia de hoje né como está insuportável o dia de hoje mas amanhã vai melhorar e aquela meninada na rua debaixo daquele sol escaldante me passando esse editorial ó tio eu estou aqui todo pintado toda pintada porque amanhã eu vou ser um arquiteto amanhã eu vou ser um engenheiro meu amanhã vai ser melhor talvez eu não tenha mais tempo na vida de fazer uma faculdade talvez eu vá morrer dirigindo uma igreja talvez eu vá morrer lidando com pessoas e como é difícil lidar com pessoas mas amanhã vai ser melhor eu preciso crer nisso e você está me ouvindo agora parece que eu estou vendo você aí na sua casa na sua sala no seu escritório parece que eu estou vendo você deixar escorrer uma lágrima no seu olho também amanhã vai ser melhor amanhã vai ser melhor faça alguma coisa se distraia se divirta se alegre se você é cristão não faz fofoca não fala mal dos outros tenta transformar a sua vida em alguma coisa que seja pelo menos dinâmica uma coisa que pelo menos vale a pena tome a sua tome a sua limonada suíça olha para as nuvens vê a lua hoje eu levantei seis e pouco da manhã para fazer a minha parte física fiz um pouquinho da minha academia hoje a lua estava nos a lua ainda estava brilhando seis e vinte da manhã mas uma lua linda porque amanhã vai ser melhor e aquela garotada na rua toda pintadinha eu fiquei pensando naqueles meninos ali eu fiquei pensando naqueles meninos você que é mãe está me ouvindo agora você que é pai quantas vezes você penteou o cabelo do seu filho e eu comecei a dar risada falei meu Deus e se as mães deles vissem eles agora todo cortado o cabelo tudo espevetado para cima mas havia uma mensagem amanhã a rua gritava para mim amanhã as calçadas da sumaré as árvores os postes gritavam para mim eles só estão passando por isso porque o amanhã deles vai ser melhor e eu preciso me agarrar no meu amanhã senão não vou no culto hoje se eu não crer que meu amanhã vai ser melhor eu não vou no culto hoje à noite porque igreja porque ministério porque servir a Deus não é fácil vá ouvir o que eu vou falar hoje sobre louvor e adoração só vá ouvir se você tiver estômago você não vai ouvir uma palavrinha de alegria ou de receba não só vá se você tiver estômago o que é que a Bíblia chama de louvor e adoração muitas vezes na Bíblia louvor e adoração foi misturado com sangue com lágrima aquela molecada da sumaré me passou essa mensagem eu fico observando a vida fico observando as cenas da vida e aquela molecada toda pintadinha todo cabelo cortado dizia pra mim ó tio ó tio eu só tô pagando esse mico aqui porque amanhã vai ser melhor ah eu vou ser uma grande arquiteta eu vou projetar prédios no Brasil e em Nova York por isso que eu tô pagando esse mico aqui na sumaré viu tio porque amanhã vai ser melhor que o seu amanhã seja melhor bom dia e aí o que o seu amanhã que o seu amanhã é Obrigado.